Olá a todas, todos e todes. O meu nome é Everton Reis. Eu sou licenciado em História pela Universidade do Estado da Bahia, a UNEB, mestre em estudos étnicos e africanos pela Universidade Federal da Bahia, a UFBA, e atualmente doutorando em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o FRM, junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação, na linha de pesquisa de Educação, Estudos Sócio-Históricos e Filosóficos, tendo como apoio a Bolsa Capes e conto com a orientação da professora doutora Olívia Moraes de Medeiros Neta. O título da pesquisa apresentada é O Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros, IPAFRO, como Espaço de Memória. Bom, a pesquisa apresentada, ela procurou descrever a importância e a contribuição do acervo digital do Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros para o ensino, pesquisa e culturas negras, apontando então a sua missão, os valores e os objetivos. Para além, buscou também negrecer os saberes, destacando suas variadas fontes e a organização do acervo que é público e gratuito. O IPAFRO é uma associação independente, que tem a sua sede física no Rio de Janeiro e tem como foco a quadração ensino, pesquisa, cultura e documentação. Como acervo, vem funcionando através de variadas fontes, contextos, imagens, vídeos e áudios. Sua missão passa pela valorização da história e memórias negras africanas, afrodiascoicas e de maneira ainda mais direta, afro-brasileira. E a IPAFRO procura disseminar saberes dos povos negros, promovendo assim a produção do conhecimento sistêmico. E aí, nesse percurso, o trabalho enfatiza a linha do tempo dos povos africanos, desenvolvida pela professora Elisa Láfina Nascimento, na qual demonstra essas produções de saberes africanos ao longo dos tempos e que servem como material de grande importância para o ensino das culturas negras e, sobretudo, como suplemento didático. O objetivo dessa pesquisa é justamente contribuir de alguma forma para a divulgação do acervo e a produção de saberes negros referenciados e, portanto, aí servindo como alinhado para os ensinos das histórias africanas e afro-brasileiras e, portanto, na luta contra o racismo. E aí, para tal feito, dialogou-se com conceitos de memória e de decolonialidade. O tempo e espaço da pesquisa abrange aí o tempo disponível na cego em sua multiplicidade de conhecimento, e o tempo, todavia, destaca-se a partir da sua criação em 1981. Quanto ao ponto da intelectualidade, a gente destaca a contribuição do dia de nascimento na luta contra o racismo epistêmico e estrutural a partir da segunda metade do século XX e aí percebendo essas questões na atualidade. A pergunta soleadora, então, é como esse acervo funciona e serve como fonte de pesquisa e para o ensino da história africana e afro-brasileira e como recoloca na trincheira a sua história, a memória, a história e conhecimentos afro-brasados. Quanto à metodologia e as fontes para a construção dessa pesquisa, tomou-se como possibilidade de análise histórico-crítica e o imperáculo como a principal fonte. E aí, arrumarmos nessas águas em busca de repostas, estamos posicionando-nos frente às lutas raciais e reivindicando a nova história do livro na historiografia e no ensino brasileiro. É isso, meu muito obrigado, espero todos vocês e até mais!